E o dia a dia, a vida louca, consciente Coleu fruto hoje porque eu plantei semente Na escola da vida me formei, sou professor Praticando o bem, paz, humildade e o amor Desde moleque eu sou de batalha, dificuldades eu passei Voltando com a vida e com a necessidade, nos pés em Jesus nosso rei O entendimento que é certo ou errado, nunca falhei na missão A vida pode dar resposta pra todos, a facilidade do mundão Coleu fruto hoje porque eu plantei semente Na escola da vida me formei, sou professor Praticando o bem, paz, humildade e o amor Desde moleque eu sou de batalha, dificuldades eu passei Voltando com a vida e com a necessidade, nos pés em Jesus nosso rei O entendimento que é certo ou errado, nunca falhei na missão A vida bandida é resposta pra todos, a facilidade do mundão Também tropecei, fiquei internado no cotidiano violento Já no dia de guerras eu tenho certeza que Deus habitava nos meus pensamentos Desigualdade, divisão de clássico, falta seguir um outro caminho Dormir com a miséria, sonhar com a partura, sempre acordo com o prato vazio Mexendo a vida errada, eu sei que os dois andamentos nunca vão falhar Medido muito além do retorno, tenho um sonho a realizar Não quero poder nem mudar a história, só quero o respeito dele sobre nós Me tira a verdade e a carência de todos Através do funk soltar minha voz Fala que é nóis, fala que é nóis, eu quero ouvir falar Eu quero ouvir falar, é nóis, eu quero ouvir falar E através do funk soltar minha voz Eu quero ouvir, é nóis, eu quero ouvir falar O vida é louca, consciente, através do funk eu soltar minha voz É o L Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho, terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube